Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Êtalo Pereira e pro blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo e desse canal. Gente, é assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar os fenômenos sociais e que gosta de estudar as mutações, né, que acontecem na sociedade de acordo com o tempo, com o olhar do tanto, e assim, tudo tem sua época. Tem coisas que são modinhas, tem artistas que vão ser só de uma música, tem N coisas, assim. Hoje é tudo muito fluido, é tudo muito líquido, muito descartável. E eu trouxe aqui uma expressão que com certeza em breve vai sumir e que eu vou aproveitar a hype dela sim, que eu não sou obrigada, querida. Se tá a expressão aí em voga, sendo utilizada, por que eu não vou usar, né? Então assim, hoje eu trouxe cinco perfumes que são... o golpe tá aí. Ai, quem quer, querida? Porque é assim, existem perfumes e perfumes, existem perfumes que são um verdadeiro golpe. E o golpe tá aí, você cai se você quiser, minha filha. Você quer saber quais são esses cinco perfumes que são um golpe? Que tá aí, cai quem quer? Roda a vinheta e vamos começar. Gente, essa expressão, o golpe tá aí, cai quem quer, é uma música. Eu descobri, acho que terça-feira que era uma música, porque a Sussua me mostrou. Amor, é dessa cantora aqui. Eu disse, o quê? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu não sabia. Eu tava usando a expressão assim, arrodo, meses e meses. E eu não entendia que o golpe tá aí, cai quem quer, era de uma cantora. E é de uma cantora X, eu não sei quem é a cantora. A Bezes cantora do ônibus, né? E o golpe tá aí, cai quem quer na perfumaria, é muito tranquilo. Muito tranquilo, porque assim, eles vestem o perfume com conceito, com embalagem, com aroma, assim, de virgens mancas da Transilvânia Ocidental do Norte. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa que você olha e diz, meu Deus, esse perfume deve ser incrível. Quando você passa, você diz, eu levei um golpe. Eu levei um golpe porque esse perfume era pra ser alguma coisa, não serra nada. Então, o golpe tá aí, cai quem quer. Ou quando você pega o perfume que é o erro. Vai ter outro vídeo sobre o perfume do erro. Então, o primeiro desses perfumes que o golpe tá aí, cai quem quer, é esse daqui, gente. Esse Private Head da Saint-Hilarie, né? Da Saint-Hilarie, pronunciar Saint-Hilary, oh, oh, oh. Mas eu gosto de chamar Saint-Hilarie. Oh, 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 é a turma da Sussa que vai dando o seu golpe. Então, esse perfume, ele foi aclamadíssimo. Quando a marca, desembarca no Brasil, gente, essa marca é uma marca X. Ela produz suporte atlético de rugby. Tá aí? E acessórios de rugby. Aí, a marca, quando chegou no Brasil, ela fez todo um storytelling. Storytelling é um termo que a gente usa no marketing, na publicidade. Que significa história sobre a marca, ou a invenção, a criação. Aí, ela fez todo um storytelling sobre a marca. E quando eu recebi o perfume, eu disse, gente, esse perfume deve ser incrível. Aí, tem essa textura de couro, de algum animal que eu não sei qual é. Vermelha, private head, tem um brasão na tampa. Aí, eu apliquei, assim, o perfume. Todo mundo disse que esse perfume era idêntico, idêntico ao Reflexion da Moise. Aí, eu cheirei, cheirei de novo. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. O perfume mais idêntico ao Reflexion da Moise é o Silver Scent. O Silver Scent você compra por R$180,00. Que é um perfume de marca, da Jacques Bougat. Uma marca que tem fixação, projeção e tudo mais. Esse perfume não fixa, esse aqui. É razoável, até lá, lá. Aí, eu disse, e quanto custa esse perfume? Eu fui olhar na internet. Não, na internet. R$160,00. Se você tá comprando um perfume que é uma cópia de uma marca que você não sabe nem qual é. Você não sabe nem qual é. E você vai pagar R$160,00, porque você não investe mais R$20,00 e compra um original. Me diga qual o problema. Me diga mesmo. Então, assim, é um golpe. Tá aí, quer quem quer. O próximo perfume que é um golpe, tá aí, quer quem quer, é esse daqui. A Chuchua ama esse perfume, gente. Mas esse é um puro golpe da Versace. Puro golpe. O perfume tem essa embalagem belíssima. Vocês podem ver, ó. É linda a embalagem. Linda, linda, linda. Muito bonita. Muito sofre, né? Sofisticada. Porém, o líquido que tá aqui dentro... Tem cheiro de almíscara. O almíscara mais barato da face da terra. Sabe, assim... Aquele ultra-mega sintético. Esse perfume é ultra-mega sintético. Eu não tenho como cheirar esse perfume e dizer que isso aqui não é um golpe. Porque esse perfume é quase R$700,00 que você paga num frasco grande. E pra terceiro que é de almíscara, de almíscara barato... Ai, para, gente. Para, Versace. Que tá feio. Vocês produzem coisas maravilhosas. E agora vocês... Ai, esse perfume, o hélio feminino vai ser incrível. Não é nada de incrível. O masculino é maravilhoso. Mas esse daqui é um golpe, tá? Aí cai quem quer e eu caí. Todos esses daqui eu caí. Todos eu caí. Então, assim... Um beijo, né? Golpe. O próximo perfume que é um golpe, tá? Aí cai quem quer, gente. É um perfume da Saki. Aí criaram um storytelling sobre esse perfume, que é o Dance Midnight. É a dança da meia-noite da Shakira. Que foram os fãs que escolheram a fragrância. Que foram... Isso daqui é inspirado na coluna real da Shakira, que é assim. Realmente. Ou seja, ela é aleijada. Ela tem uma escoliose monstro aqui. Lordose não sei. E ela tem uma barriga quebrada. Um busto quebrado. Então, assim... Se isso daqui é o corpo da Shakira, meu amor, meu corpo é o da... Das Gisele Beach, né? Porque... Vamos lá. Isso daqui é um golpe. Aí o golpe tá aí. Uma fragrância única, inesquecível, própria da Shakira. Criação própria. Aí você vê. A Pucci é a produtora de Carolina Herrera. Produtora de Jean Paul Gaultier. Produtora de uma pá de marca. Se produtora de Shakira e Antônio Bandeiras. O que eles fizeram? Esse perfume, gente... É simplesmente uma cópia... Do Good Girl. Ou seja, a própria Pucci, ela se auto-contratipa. Então, se você não pode, querida, comprar um Good Girl, você vai se contentar com esse perfume aqui. Da Shakira, tá? E dizer que é muito bom, porque é da Shakira, que é uma cantora. E o golpe tá aí. Quem quer é por quê? Porque o storytelling criado, que era um perfume único, exclusivo. Maravilhoso. Que não era contratipo de nenhum. Cansecheira é um Good Girl. Aí, o golpe tá mais aí, porque esse perfume custa quase 200 reais. E ele fixa duas horas. É ou não é? Pra você ficar indignada. Eu tô indignada. O próximo, gente... Esse daqui foi um golpe. Que eu quis cair. Eu desejei cair nele. Eu pedi assim, pelo amor de Deus. Eu quero cair nesse golpe. Que se chama... Secreções Magníficas da Etata Libida Orange. O perfume promete ser... O perfume promete ser a tradução do cheiro de sangue, saliva e sêmen. Até aí, tudo bem. Amo sangue, amo saliva, amo sêmen. Eu esperava um cheiro de candida, um cheiro de sêmen mais adocicado. Aquele sabor que reveste a garganta, né? Nossa, saudades. Aí, chegou o Secreções Magníficas. E eu toda fina, pra, pra, pra. Olha esse susto. Olha isso. Que chique. Não foi, amor? Eu tô na minha amostra. Zibi. Aí, eu borriflei na minha pele. Viar. Tudo isso. Esse perfume me fazia embrulhar. Me faz. Só tirar a tampa e fazer isso. O estômago embrulha, gente. Por quê? Porque ele tem mais cheiro de peixe cru e casca de pereba. Sério. Ele tem cheiro de casca de pereba. De ferida. Ferida. Só ferida. E ele tem cheiro de casca de ferida. Com peixe cru. E ele é um cheiro frio. Sabe aquele cheiro de casa podre, fria, no agente, cheio de mofo? E com peixe, com pereba, com casca de ferida. Ele tem esse cheiro. E é horrível. E foi um golpe que eu pedi. Eu pedi pra cair nesse golpe. E eu não posso me arrepender porque eu pedi. Tô aqui e caí. E o último golpe é o golpe mais magistral que uma marca já fez. Que se chama Savas. Meu amor. Se esse daqui é um perfume inovador. Chique. Cheiro de homem rico. De homem pegador. Disse daquilo outro. Eu não sei o que dizer mais. Eu não sei o que dizer dos outros perfumes. Fora o Savas na face da terra, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma água com ambroxan. E nada mais. Frasco é lindo. Conceito é lindo. Johnny Depp tá lá. Johnny Depp nem perfume usa, gente. Ele é conhecido em Nova York. E em Hollywood é como Senhor Ofedor. Porque ele fuma horrores. Ele não gosta de tomar banho. Ele não usa perfume. Aí a Dior chama ele. Pra ser o modelo. Propagando. Desse perfume. Gente, esse perfume é uma decepção. Desde o dia que ele foi lançado pra mim. Então assim. Ele é o golpe. Ele é o puro. Ele resume todos os golpes que eu falei aqui. Em um só. Esse frasco. Olha bem pra esse frasco. Olha. Esse daqui é o golpe. Tá aí. Cai quem quer. Você quer cair? Caia sozinha. Porque eu já caí nesse golpe. E eu estou aqui pra alerta. Eu sou a pessoa que mais fala mal de Savas na internet. Mas é verdade. Esse perfume não tem cheiro de porcaria nenhuma. Além de sabão em pó, minha gente. Parem com isso. Isso é um golpe. O golpe tá aí. Cai quem quer. Lave a sua roupa que você terá o mesmo cheiro de Savas. Então, meus amores. Estão alerta. O golpe tá aí. Cai quem quer. Então, pesquise muito. Se afaste do golpe. E viva a sua vida. Então, mais uma vez. Muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E mucho, mucho amor.